A ideia do Arraiá Municipal, ele veio com uma roupagem de a gente tentar resgatar um pouquinho mais da cultura do município, né? É tradicional a festa junina e a gente não poderia deixar de atender o nosso público. Eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros, que nós tivemos bastante parceiros nessa empreitada que nos deram, né? Que o Fagner e o Fabrício, nossos parceiros, o Alisson, a banda Formacionado, agradecer sim de coração a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, porque sem essas duas secretarias a gente não estaria aqui, né, desfrutando dessa festa. Agradecer a equipe da minha secretaria, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Erasmo, Cristiano, Anderson, a Irene, que todo mundo se desdobrou. E ir para fazer essa festa bonita para a família, agradecer o professor Adriano, que trouxe essa quadrilha maravilhosa para a gente, né? Ao Edson, que está lá no palco, e agradecer vocês por estarem aqui prejudiando. E o prefeito, né, que sempre acredita no nosso trabalho, nos dá a carta branca para fazer, porque confia no nosso trabalho. Então nós só temos que agradecer. Agradecer a família e o Ness e agradecer a essa gestão que sempre apoia a gente nas nossas iniciativas. É isso. Obrigado. Obrigado.